Seguindo aqui a programação, nosso próximo painel, nosso próximo assunto, quais são as rotas que farão a economia brasileira crescer? Para moderar essa conversa, a chefe da divisão de transporte do BID, Ana Maria Pinto, e para debater esse assunto, o ministro dos transportes, Renan Filho, também o secretário especial de articulação e monitoramento, Maurício Muniz, o Head of Sustainable Investments and Global Partnerships da Deutsche Bahn, Gustavo Gardini, também o vice-presidente global de relações institucionais da Embraer, José Serrador Neto, e o vice-presidente de governança, riscos, compliance, ISG e ESG do Grupo CCR, Pedro Suter. Sejam todos muito bem-vindos, seja também a moderadora muito bem-vinda, por favor. Aguardamos os senhores aqui no palco, por gentileza. Tudo bem? É grande. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar em português e em inglês, então, nós vamos fazer a tradução aqui. Ok. Boa tarde. Quero dar as boas-vindas a todas e todos e celebrar esta oportunidade de ter uma conversa relevante e necessária sobre o papel crucial da infraestrutura na promoção do crescimento econômico e na cresção de um ambiente amigável para desenvolvimento sustentável. Isso vai ser todo o meu português para hoje, ministro, e se você for me, eu vou switch para inglês. Então, é meu prazer estar moderando este panel. Eu sou Ana Maria Pinto, transport division chief da Inter-America Development Bank, e eu tenho a honra de ter o ministro Renan Filho aqui com nós, transport minister, e secretário Maurício Muniz, ministro da Casa Civil, e também nós temos um grande panel de representantes do private sector, Mr. Gustavo Gardini, head of Sustainable Investments e Global Partnership at Deutsche Bank, Mr. Pedro Arches Sutter, vice-presidente de Governo Risk Compliance e Social Safeguards from CCR Group, e Mr. José Serrador Neto, vice-presidente of Global Relations, Institutional Relations at Embraer. E antes de começar, ministro, of course, eu gostaria de começar com você e ouvir suas views. Nós estamos falando hoje muito sobre investimentos, infraestrutura, e o importância de infraestrutura para o crescimento econômico. Mas eu sei que é muito mais do que investimento e desenvolvimento de projetos, então eu gostaria de ouvir suas views sobre a importância da infraestrutura para o crescimento econômico e a importância para a participação de setores privados. Olha, primeiro eu queria dizer que é uma grande oportunidade aqui no Itamaraty, por meio dessa organização da Apex e de diversos ministérios, discutimos um pouco a respeito da necessidade de investimentos para a nossa infraestrutura. O Brasil, diferentemente do mundo mais desenvolvido, ele se transforma muito rapidamente. Vejam bem só uma análise. No ano passado, o maior exportador do mundo de grãos, que é o Brasil, cresceu a sua produção em 19%. Ou seja, a gente já é o maior exportador do mundo e, de um ano para o outro, a nossa produção cresce 19%. Só isso demonstra a demanda por infraestrutura que esse país tem. Infraestrutura rodoviária, obviamente, infraestrutura ferroviária e, especialmente, o nosso sistema portuário. Nessas três áreas, o Brasil tem as maiores oportunidades do mundo para investimentos. Principalmente porque garante, ao mesmo tempo, segurança institucional. O Brasil avançou muito em segurança institucional. Garante rentabilidade dos projetos. A taxa interna de retorno dos projetos brasileiros é superior, Maurício, às taxas internas de retorno de praticamente todos os projetos. Aliás, eu digo isso porque, senão, os nossos projetos não sobreviveriam a essa taxa de juros que o Brasil tem. É uma incongruência, taxa de juros muito elevada com projetos de infraestrutura de longo prazo. Está caindo agora o que melhora. Mas, sobretudo, para o ambiente internacional, é uma grande oportunidade que esse país oferece. Por onde a gente anda, a gente observa que todos olham para o Brasil com excelentes olhares. Aliás, nesse último ano, eu conversava com o presidente Jorge Viana, da Apex, e ele me colocava que o Brasil já é o segundo principal destino de investidores do mundo. O ano passado estava em quinto. Esse ano é o segundo. E no mundo como um todo, está caindo o investimento internacional por conta da subida da taxa de juros, que facilita, traz comodidade para o detentor do dinheiro, em deixar o recurso ali apenas rendendo. Além dessas duas questões que coloquei, para dinamizar aqui o nosso debate, o Brasil tem dois outros grandes diferenciais. Nós garantimos segurança alimentar para o planeta. A produção agrícola brasileira, ela garante segurança alimentar para o mundo. Isso também é relevante. Além da questão ambiental, que o Brasil é a principal fronteira de preservação ambiental do mundo, e conectado, conectando essa agenda da necessidade de infraestrutura, projetos rentáveis, segurança alimentar para o planeta e proteção ambiental, o Brasil se coloca, certamente, como um dos principais agentes para receber investimentos do mundo. Então, nós temos excelentes oportunidades. E aí concluo dizendo o seguinte. Ao longo dos últimos quatro anos, o Brasil concedeu muito pouco, especialmente em rodovias e em ferrovias. A gente pode fazer muito mais. Foram apenas seis leilões ao longo dos últimos quatro anos. Nós estamos com um pipeline de projetos da ordem de 35 leilões. Vamos fazer quatro esse ano. Quatro. No ano que vem, 12 leilões. Um por mês. Por quê? Porque nós temos um gap de infraestrutura muito elevado. Se a gente faz só um leilão por ano, jamais nós nos aproximaremos daquilo que o país precisa para oferecer infraestrutura à economia e para ajudar a economia a crescer, como você pergunta. Então, nós temos um pipeline de 35 novos projetos e, por meio do TCU, estamos otimizando 15 contratos, até 15 contratos existentes. O que colocará, nesses próximos quatro anos, o Brasil em condição de fazer 50 novos contratos contra seis contratos que foram feitos no governo anterior. Nós estamos fazendo isso exatamente para impulsionar o investimento privado, no mesmo momento em que o país impulsiona os investimentos com recursos públicos, a fim de melhorar a nossa infraestrutura e estar mais próximo da necessidade de um país que enfrenta o desafio de produzir para o mundo. Eu acho que esse é o desafio do Brasil. É produzir para o mundo inteiro e, para tanto, a gente precisa de infraestrutura. E a gente tem excelentes oportunidades para crescer e isso certamente contribuirá para o desenvolvimento econômico. Obrigado, ministro. E, se você me permitiu, eu gostaria de passar para o secretário Muniz. E aí, eu gostaria de passar para o secretário Muniz. E como isso é uma iniciativa muito importante que você promove. E talvez você possa explicar um pouco mais sobre o secretário Muniz e quais são os sectores. Eu sei que são mais que o transporte, mas, também, quais são as oportunidades para o setor privado trabalhar junto com você para desenvolver o PACI. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Ana Maria. Vou comentar o ministro Renan aqui em nome de todos os participantes. Acho que todos os senhores já devem ter tomado conhecimento do PACI, um novo PACI. Esse é o quarto PACI que está sendo lançado. Nós tivemos o primeiro PACI em 2007, o segundo em 2010 e o terceiro em 2014. Infelizmente, depois, a gente teve um período de descontinuação, descontinuidade, e agora nós estamos, então, no quarto PACI. O valor desse PACI é de 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. E ele, a gente costuma brincar com o nome de novo PACI, ele é um PACI, mais um PACI, no sentido de retomar a importância de um planejamento articulado das diversas áreas, a importância de você ter um plano que estruture todas as áreas, que organize o Estado e que dê previsibilidade para o investidor privado, mas, ao mesmo tempo, ele é um PACI novo. Ele é um novo PACI e um PACI novo, porque ele tem características diferentes dos outros PACIs. E não poderia deixar de ser diferente, passado praticamente oito anos, que ele deveria ter outras características. É um PACI muito mais voltado para a questão da transição ecológica, da transição energética, é um PACI com foco muito grande na industrialização, e ele é um PACI mais amplo do que os outros PACIs. Ele tem nove áreas, enquanto o PACI 1 teve três, o PACI 2, quatro áreas, o PACI 3 teve quatro áreas. Esse PACI tem nove áreas. Então, ele contempla uma abrangência maior das ações do Estado no planejamento de infraestrutura, seja infraestrutura econômica, infraestrutura pesada, infraestrutura tradicional, seja infraestrutura social e infraestrutura urbana. E é essa forma que a gente acha que você precisa ter um plano para os quatro anos de governo. Esse plano, ele, inclusive, sinaliza para o período posterior, que a gente tem um trilhão e quatrocentos milhões previstos nos quatro anos, de 23 a 26, e tem 300 bilhões previstos para o período seguinte. Porque tem muitas obras que você tem que começar nesse período, e, para começar obras, o ministro Renan sabe isso de cor, esse salteado, para começar obras, a gente precisa planejar. Você precisa fazer projeto, você precisa fazer estudo de viabilidade, licenciamento, depois a licitação. Então, o governo, que quer deixar um legado, não só de obras, mas também de projetos, para o governo seguinte, ele precisa ter um plano que ultrapasse o seu período. São ações que são estruturadas para esses quatro anos, mas elas deixam legado para qualquer que seja o governo posterior, ele dar continuidade. Essa é uma das características, acho, fundamental, dele ser integrado, dele ser amplo e dele ter uma abrangência. A outra característica, que eu acho que também é fundamental, na área de infraestrutura, é que você faça isso, e estou vendo aqui o nosso governador, que você faça isso de uma forma articulada com toda a federação. Não adianta hoje a gente construir um plano que não esteja em sintonia e articulado com todas as unidades da federação. Esse novo PAC, ele tem esse elemento também de novidade, porque ele foi construído, inclusive, ele demorou um pouco mais do que os outros PACs, e os outros nós levamos praticamente três meses para construir, esse a gente levou seis meses. É claro que a gente recebeu um Estado mais desorganizado, mais destruído, diferente de 2007, 10 e 14, mas esse elemento de construir conjuntamente com os Estados possibilitou que a gente tenha uma carteira articulada não só dos empreendimentos dos diversos setores federais, como também com os setores, com as unidades da federação. E uma última, sei que eu estou me estendendo, uma última observação, isso já acontecia também nos outros PACs, mas talvez não era muito observado, e a gente tem feito questão de ressaltar, que você tem um conjunto de empreendimentos, mas tem um conjunto de medidas, que nós chamamos as medidas institucionais. Todos nós sabemos também que para realizar investimentos não basta ser só uma carteira de projetos articuladas, que faça sentido, mas precisa ter as medidas que garantam que esses empreendimentos ocorram. Então, medidas de crédito, de aprimoramento do marco regulatório. Então, nós temos, além de mais de 2 mil empreendimentos, a gente tem também um conjunto de 173 medidas em diversas áreas que vão facilitar com que esses empreendimentos ocorram, e, portanto, a gente acelere o desenvolvimento e o crescimento da infraestrutura necessária para o país. Obrigada. E, antes de passar para os panelistas, eu gostaria de começar com três mensagens sobre o que o ministro e o secretário Moniz just explained to us. And it's there is an unmistakable infrastructure gap in the whole region, not just in Brazil. And we celebrate that you have this very ambitious plan as a government like priority. The infrastructure gap in the region, we just invest in 1.8 percentage of our GDP on average, and we should be spending near 4% in order to bridge the gap. And this investment cannot just be done with the public sector. We need the private sectors as we all know. But we need as well to have the environment, the regulatory enabling and the environment that allows this to happen. The good news is that I think the region in the last 20 years has developed a very strong relationship between public and private sector in the development of infrastructure projects. Brazil is the leading country on PPPs and where most of the investment in the region is done through private sector. So I think that's a very good starting point to carry on with this huge infrastructure plan. But we just don't need to invest more. We need to invest better. President Lula was saying this morning why are we doing this investment for? It's for providing better opportunities and helping the country to fulfill the sustainable development goals. And therefore we have to do this as well not just from economic point of view but as well in a sustainability and resilient way. and that's the second part of the panel that some of you could tell us how you see from the private sector this investment done on a social, environmental and responsible manner. in order to go into this in more detail I would like to pass the microphone or the word to Pedro Sota from CCR Group. As many of you know this is a large highway and airport concessionaire and Pedro based on your extensive experience as concessionaire roads in Brazil could you tell us how the sector is evolving in terms of investment in sustainability and technology how are you like driving this investment through technology innovation and what are the perspectives for the sector? Hello? Está funcionando. Primeiro lugar muito obrigado pelo convite da ABEX BID ministro Renan é uma honra ministro Muniz secretário Muniz enfim é uma honra estar com os demais panelistas eu represento aqui a CCR um grupo privado de capital privado mas nós entendemos que a nossa missão o nosso propósito é um propósito de serviço público nós prestamos um serviço público através das concessões que nós administramos nós somos uma empresa de concessão que administra mais de 20 aeroportos no Caribe e no Brasil nós administramos mais de 3 mil quilômetros de rodovias pelo Brasil e tantos outros quilômetros de trens e metrôs e infraestruturas especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro então metade da infraestrutura de metrô de São Paulo é administrada pela CCR um orgulho enorme de administrar o metrô de Salvador VLT é um outro ativo que nós administramos e dados que eu divido com vocês pela dimensão do tamanho da companhia ministro não sei se você atentou para o fato que 40% da frota de veículos leves no país circula pelas estradas que a CCR administra e metade da frota de veículos pesados estamos falando aqui sobre o escoamento da safra e a importância de termos uma infraestrutura para termos mais produtividade nesse processo portanto a CCR ela é a protagonista é a liderança no mercado e ela enxerga no PAC nos projetos enfim em todo esse esforço esse esforço muito bem coordenado pelo governo federal e por governos estaduais uma oportunidade de seguir sendo protagonista de seguir reinvestindo seguir crescendo junto com o país afinal de contas o nosso foco é o Brasil e seguirá sendo declaramos a nossa estratégia recentemente para o mercado reafirmamos ela e a nossa estratégia passa pelo crescimento no Brasil e para entrar logo na sua pergunta Ana Maria é o crescimento sustentável nós para que como o presidente Lula falou mais cedo para que nós entendemos que nós temos aqui no Brasil uma oportunidade única nós somos o único país que de fato temos uma matriz energética muito limpa e podemos empreender infraestrutura de uma forma muito mais sustentável do que outros países com matrizes energéticas menos sustentáveis do que a nossa então nós temos não só a oportunidade mas no meu caso nós temos a obrigação como a CCR lidera esse processo se nós não dermos o exemplo nós não vamos arrastar os demais nessa missão portanto nós temos um dos pilares estratégicos da companhia é a liderança é a liderança em responsabilidade social sustentabilidade e responsabilidade corporativa eu sou eu lidero essa agenda na companhia divido ela com o conselho com os meus colegas na vice-presidência com o Miguel mas é uma agenda de todos os 17 mil colaboradores e o que nós estamos fazendo objetivamente nós temos metas acabamos de de sermos aceitos pelo SPTI Science Based Target Initiative as nossas metas de redução de emissões foram agora publicadas nós temos agora uma meta pública e projetos aprovados junto ao SPTI que vão fazer com que a CCR até 2033 reduza em 60% as suas emissões de escopo 1 e 2 e 30% do nosso escopo 3 e nós fazemos isso através de uma série de iniciativas como por exemplo a reutilização do fresado do RAP no processo de manutenção das nossas rodovias a eletrificação da nossa frota a eletrificação da frota pesada vamos disponibilizar postos de eletrificação ao longo das nossas rodovias enfim temos uma série de projetos com inovação tecnologia que geram muito valor para a CCR mas geram valor para a sociedade também geram valor nós estamos alinhados nesse objetivo de gerar valor sustentável portanto posso falar um pouco mais sobre os nossos projetos e tecnologias estamos avançando mas eu acho que o recado até para escutar um pouco do José e dos meus colegas aqui de painel acho que um dos desafios que nós temos nesse plano de transição para uma economia de baixo carbono e especialmente vislumbrando as oportunidades que o ministro Renan acabou aqui de declarar nós seremos protagonistas nós vamos preencher esse espaço para preencher esse espaço nós precisamos de balanço o capital ele é limitado os projetos são bons nós estamos estudando muito esses projetos há mais de 10 anos finalmente eles chegam ao mercado estamos muito felizes muito desasmados mas nós precisamos de ajuda ajuda dos órgãos como o BID com o IDB com o IFC o BNDES aqui esteve mais cedo o presidente mercadante enfim é muito importante que as empresas aqui se sintam apoiadas suportadas nesse processo aliás é um processo conjunto não podemos fazer seguramente nós não faríamos isso sozinhos por mais sólido que é o nosso balanço então é isso obrigado graças me han dito que melhor hablen espanol preferimos espanol no panel preferimos espanol me han dito me han pasado eu não sei o público prefieren hablo espanol me dijeron portuñol pero não eu acho que que ele tenha um portuñol vou tratar de fazer espanol e se algo me piden repetir e eu quisiera fazer enfasis aqui no dobro reto que temos no sector transporte como cerrar o gap de infraestrutura a vez que caminamos hacia a descarbonização não vou terminar com os panelistas mas só queria fazer como uma reflexão por tudo o que han dito como hacemos toda esta inversão a vez que descarbonizamos o sector e como não penalizamos o sector de um sector que é um sector que contamina sino um sector que ajuda a proveer melhores serviços de uma maneira mais sustentável e por isso queria ir a José José Cerrador ministro e se lhe parece terminamos com todos os panelistas e volvemos a você e queria invertir a pergunta José acerca de que habláramos um pouco mais de como Embraer esta companhia global líder na manufactura de aviones como vocês estão trabalhando desde Embraer para a descarbonização do sector aéreo o qual obviamente é um sector muito importante mas que muitas vezes se ve como um sector que contamina e sei que vocês têm um programa muito importante aí adelante José muito obrigado Ana primeiro queria agradecer muito o convite para a gente estar aqui falando um pouquinho da Embraer fazer uma saudação especial ao nosso ministro Renan Filho não posso deixar de fazer uma saudação especial ao nosso presidente da Apex que tem feito um trabalho extraordinário de promoção comercial e a nossa casa aqui no Itamaraty que tem sido também extraordinária na promoção das exportações de bens de alto valor agregado em particular os do setor aeronáutico bom com relação a a questão da descarbonização de fato há uma complexidade intrínseca no setor de aviação em você reduzir e ter ganhos de eficiência ambiental quando a gente fala do setor a gente pensa da parte ambiental a gente pensa muito na questão da emissão mas também existe o binômio emissão e ruído aeronáutico que é muito importante no entorno das comunidades dos aeroportos mas o fato é que a indústria nos últimos 50 anos a Embraer completou agora recentemente 50 anos de existência ela tem tido ganhos importantes na redução das das chamadas emissões aeronáuticas CO2 NOX particulado se nós pegarmos por exemplo a nova família de aeronaves da Embraer os Embraer E2 a gente tem um ganho de 25% de redução de CO2 se compararmos com a versão com a família imediatamente anterior então é um ganho substantivo do ponto de vista de eficiência ainda na questão de emissões a gente olha muito a questão do produto mas a gente não pode deixar de olhar a questão da infraestrutura aeroportuária e do próprio controle de tráfego aéreo de nada adianta por exemplo nós termos uma aeronave extremamente eficiente se por exemplo quando ela está fazendo uma aproximação em Congonhas que é um aeroporto controlado o avião fica 25 minutos em espera aguardando o seu momento para pousar são 25 minutos de espera emitindo carbono CO2 particulado etc então todo o trabalho que a indústria se propõe a fazer em termos da área de tecnologia é não só buscando produtos mais eficientes mas buscando uma operação mais eficiente que vai o aeroporto o tempo em solo para decolagem que vai na aproximação e na própria rota rota também é uma coisa que você tem ganhos de eficiência de forma bastante importante quando a gente olha do ponto de vista do mapa de desenvolvimento tecnológico de produtos eu acho que a gente pode falar de três grandes pilares a gente pode falar do pilar dos combustíveis sustentáveis de aviação a gente pode falar do pilar da eletrificação e o pilar de novos combustíveis como hidrogênio e a Embraer tem engajado nessas três áreas do ponto de vista da eletrificação eu acho que a grande novidade é a nova empresa o spin-off da Embraer que a gente lançou ano retrasado que é a IVE que está desenvolvendo e construindo um veículo de mobilidade aérea urbana inteiramente elétrico então é um veículo de pouso e decolagem vertical a grande imprensa gosta de chamar de carro voador mas ela é uma aeronave segura assim como qualquer outro produto e é tripulado vai ter piloto e em 2025 a gente vai ver esse produto certificado e voando nas principais capitais 2025 nós temos já ministro 3 mil aeronaves vendidas desse produto então o que a CCR vai fazer a CCR vai fazer vertiportos agora mas então com relação a eletrificação nós temos essa rota que é uma rota muito bem estruturada e vou comentar um pouquinho também da rota dos SAFs que eu acho que o SAF é uma área sobretudo aqui nós estamos no BIF num momento de atração de investimento eu acho que é uma área que tem uma oportunidade extraordinária para investimento no Brasil e qual é o ponto com relação ao SAF o SAF ele é um combustível que ele é uma característica dele ela é drop-in que a gente chama então você usa o mesmo combustível no avião você não precisa mexer nada no avião para voar com o SAF e ele pode ter no seu ciclo de vida até 80% de redução na emissão de carbono então ele tem um ganho extraordinário na emissão de carbono existem várias rotas tecnológicas já certificadas e qual é o problema do SAF o problema do SAF é que não tem SAF para comprar o setor aéreo global assumiu compromissos extremamente rígidos com relação a descarbonização e hoje a demanda global por SAF ela é 10 mil vezes a oferta então esse é o gap que os produtores terão que criar e o Brasil tem tudo para ser o grande celeiro de produção de SAF no mundo porque nós temos todas as condições nós temos uma indústria aeronáutica presente e nós temos uma agência regulatória que é a ANAC extremamente capaz de garantir a integridade e a segurança dessa operação então e aí ministro acho que a gente não pode deixar de concluir aqui dizendo da extraordinária notícia que foi o envio pelo parte do poder executivo do projeto de lei que regulamenta SAF no Brasil então antes a gente tinha conversando com vários investidores a gente via que havia uma certa insegurança em submeter um projeto de 100 200 milhões de dólares nos seus conselhos sem desconhecendo qual seria o tratamento tributário qual seria a classificação tarifária de SAF no Brasil mas o governo resolveu essa questão e a Casa Civil enviou para o Congresso um projeto de lei então hoje há clareza sobre qual é a regulamentação e como ele deve funcionar no país e uma extraordinária eu acabo aqui dizendo da extraordinária oportunidade de investimento no Brasil para que a gente faça do Brasil sim um grande celeiro de SAF de exportação global Obrigado 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 Agora gostaria passar a Gustavo Gustavo Dodge Van é uma companhia de transporte multimodal com grande experiência no sector ferroviário Háblanos acerca das oportunidades que vocês veem em Brasil específicamente para o desenvolvimento de infraestrutura de os negócios que atividades estão vendo vocês neste momento em Brasil mas sobretudo no futuro e como vê também o potencial do sector ferroviário em Brasil que se vê como uma oportunidade também para desenvolver o sector exportador mas também com muitas limitações Adelante Obrigado Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Apex ao presidente Jorge ao governo brasileiro aqui representado pelo ministro Renan Filho ao BID Ilan pela oportunidade de vir aqui ao Brasil e poder compartilhar um pouco nesse panel tão relevante que é como a infraestrutura pode trazer realmente um impacto positivo para a economia e desenvolvimento sustentável Para mim é uma satisfação enorme eu sou brasileiro sou mineiro com 23 anos eu fui para a Alemanha eu estudava engenharia civil e fui estudar gestão ambiental no ano de 2000 ninguém falava em aquecimento global ninguém falava disso a Alemanha já tinha cursos onde eles tinham em cooperação com a United Nations Environmental Program para já ter uma visão sustentável convidando alunos do mundo inteiro e era para ficar três anos e quando eu sentei eu cheguei na Alemanha com essa perspectiva de entender o mundo e o ambiente de outra forma e quando eu cheguei lá como mineiro eu chego lá no aeroporto tem um trem mineiro tem um trem lá eu achei trem aí eu falei aqui que eu vou ficar e aí eu comecei a entrar nessa área de renováveis e há 14 anos eu com muito orgulho estou na Deutsche Bahn com uma visão global de parcerias globais a parceria é uma palavra da ordem a Alemanha leva o nome em parceria com tanta relevância que eles têm um ministério chamado Bundesministerium für Wirtschaft ou seja é um ministério de cooperação para o desenvolvimento econômico é um país que eu aprendi a amar e a gostar e que eu aprecio por algumas questões e por isso eu vou voltar a sua pergunta por último a visão da Alemanha é sempre de longo prazo planejamento de longo prazo qualidade total vamos fazer uma vez vamos planejar 50 vezes e vamos executar uma essa é uma perspectiva a capacidade de reconstrução da engenharia alemã de reconstrução de produzir de criar máquinas de criar soluções é muito relevante e a visão e a preocupação com o ambiente e com o meio ambiente também é uma questão muito relevante na cultura o que isso se traduz então dentro do sistema de transportes um dos casos que eu gostaria de contar é o caso da própria Deutsche Bahn a Deutsche Bahn é uma empresa que pertence 100% ao governo alemão é hoje um dos maiores grupos operadores multimodais de cargas e passageiros do mundo nós temos 340 mil funcionários em 130 países faturamos por volta de 280 bilhões de reais e é uma empresa que existe há 180 anos hoje a gente transporta por volta de 3 bilhões de pessoas e mais de 400 milhões de toneladas de carga na Alemanha e no mundo o objetivo e a visão da infraestrutura e para isso hoje o Brasil é um país central nos planos da Deutsche Bahn e como eu cuido também com a relação com vários investidores que vem a ADB pela nossa capacidade de desenvolver e estruturar projetos para fundos de investimentos junto a governos é uma é exatamente eles vêm buscando o Brasil exatamente como a bola da vez não só pelas todas as questões que o senhor ministro já relatou aqui as questões que são de praxe mas principalmente o investidor ou qualquer pessoa que vem de fora ele vem para o Brasil e se sente em casa é o calor humano é o calor do país ele as regras aqui são imigrantes do mundo inteiro que vieram para cá isso para o investidor hoje a gente está tendo conflitos religiosos nós temos conflitos por territórios conflitos por energia o Brasil é um país pacífico é um país em que aqui todos todos se reúnem todos podem coexistir e a gente tem dois pontos que o Brasil tem que o mundo hoje está buscando no ano passado a Bloomberg mostrou uma informação de que a carteira o mandato de investimentos de investidores para investimentos em ISD ou seja investimentos sustentáveis é de 53 trilhões de dólares é muito é muito capital nós estamos falando de mais ou menos 250 trilhões de reais o que acontece hoje qual que é o grande problema é esses investidores pelos seus mandatos eles são muito conservadora alguns países um só em países Europa Estados Unidos Austrália e Japão outros só em países da OECD outros em países emergentes e agora está começando um crescimento de investimentos em infraestruturas sustentáveis e isso é uma grande oportunidade para um país como o Brasil por quê? porque aqui a gente tem o que todo o país procura tem oportunidade ainda de se construir investir em infraestrutura é um país democrático e a gente tem demanda nós temos 215 milhões de habitantes vivendo no Brasil então isso traz uma oportunidade hoje muito grande como o senhor relatou as oportunidades de taxa interna de retorno que o Brasil oferece hoje qualquer fundo isso passa no mandato de qualquer fundo o problema certamente fica sempre na perspectiva porque o investidor ele olha a perspectiva de oportunidade e risco em alguns casos ele para no risco e a OECD fez uma uma pesquisa com vários gestores de fundos e por que que não se investe em alguns projetos em alguns países a primeira razão é o pipeline do país ele está em questão às vezes os projetos escolhidos foram escolhas políticas não escolhas técnicas ou não tem demanda ou não foi desenvolvido com uma visão de longo longo prazo um exemplo a Alemanha ela tem uma visão de 13 anos de investimento por quê? quatro anos a gente só constrói mais rodovias a gente não consegue planejar e construir rodovia em quatro anos em ferrovia hidrovias aeroportos em 13 anos então a visão da Alemanha por exemplo o plano é de 13 anos com 13 anos você traz uma perspectiva para qualquer indústria quando você faz 13 anos um projeto de ferrovias de aeroportos de portos de hidrovias a gente volta a ter indústria de trilhos de trilhos aqui no Brasil porque você tem as indústrias vão para a Alemanha porque nós temos o nosso pipeline são 270 bilhões de euros 270 bilhões de euros em 13 anos nós temos 100 bilhões de euros praticamente de investimentos desculpa 100 bilhões de reais de investimentos por ano de investimentos voltando então nós fizemos projetos relevantes aqui no Brasil um dos mais eu gostaria de falar de um deles que foi uma cooperação com o BID com o banco financiado pelo BID era um projeto praticamente um piloto de como se fazer e criar um pipeline chama plano de ação da macro metrópole paulista de transporte logística esse projeto é um daqueles projetos que é aquele gol de placa que você sai do estádio e compra um ingresso de novo ou então você pode morrer e nascer de novo porque a gente fez financiado pelo BID esse projeto começou com o governador Alckmin quando ele era governador de São Paulo passou pelo Dória que estruturou parte dele e agora está no terceiro mandato que é o governador Tarcísio que está lançando um dos projetos que é quase um dos filhos desse projeto que é o TIC São Paulo Campinas é o trem de cidade São Paulo Campinas que vai mudar a perspectiva de transporte de pessoas aqui no Brasil para terminar esse projeto foi feito pelo BID é um projeto de multimodal de cargas e passageiros ele tem a perspectiva as dez rodovias de São Paulo elas iriam entrar em colapso e a gente saiu de uma matriz totalmente rodoviária para um sistema multimodal onde o rodoviário ele vai continuar com a sua função mas você hoje vai conseguir ter ferrovias transportando cargas e passageiros trazendo mais qualidade de vida para todos 70 bilhões de investimentos diretos 225 bilhões de reais de sinalidades positivas e outros projetos depois eu vou falar uma das pessoas que a gente está olhando no Brasil são corredores logísticos multimodais aqui seria um sonho e uma grande oportunidade para a gente como Deutsche Bahn está operando um dia uma ferrovia aqui no Brasil uma ferrovia de carga a tolerância para cargas para um atraso no Brasil de 15 minutos na Alemanha é considerado atraso por isso que a Alemanha ela tem essa potência de exportação exatamente porque a logística multimodal funciona temos 50 plataformas logísticas na Alemanha e temos um sistema de 33 mil quilômetros de trilhos duplicados e com isso o Brasil é 26 vezes menor maior do que a Alemanha então com isso a gente consegue uma perspectiva da maior densidade e a maior eficiência logística multimodal muito obrigado graças Gustavo e agora ministro para terminar e pensando obviamente em aprovechar que você está aqui com nós qual é esse mensagem que nos daria a os inversionistas a os representantes do setor privado a nós os bancos seguro que ministro agora quando eu falo para o mensagem que nos daria para apoiar o plano que vocês têm de inversão como poderíamos nós participar mas sobre todo apoiá-los para ajudar o Brasil a avançar neste caminho uma mensagem curta já que nosso tempo expirou mas eu queria dizer que um painel como esse é muito produtivo a gente pode observar que todas as mensagens são positivas o Brasil é um grande receptor de investimentos internacionais no mundo hoje isso é isso é representativo porque a nossa economia também merece esse destaque a gente está voltando a ser uma das dez maiores economias do mundo e esse país tem condição com facilidade de ser uma das seis maiores economias do mundo isso é muito significativo precisa trabalhar duro mas o governo está apontando para o caminho correto e eu acredito que a mensagem para o investidor é simples aqui o Brasil é um país democrático e com instituições sólidas que fez uma opção na última eleição pela democracia isso é importante o Brasil tem projetos rentáveis ninguém está pedindo para que se invista aqui sem rentabilizar o seu investimento e o Brasil tem produção elevada necessidade de exportar para alimentar o planeta e é um país que tem uma fronteira ambiental das mais importantes de todo o mundo então eu acredito que a gente está conectado com a agenda da preservação ambiental da transição energética e ecológica como disse aqui o Maurício e vivemos num ambiente sem dúvida de por onde caminhamos as pessoas tem interesse em conhecer nós estamos desenvolvendo um pipeline mais arrojado porque o Brasil vinha com um pipeline de projetos aquém da necessidade da nossa economia isso precisa de uma atração precisa apresentar a todos e é esse o esforço que nós estamos fazendo por isso eu queria colocar para todos os investidores aqueles brasileiros e os estrangeiros que nos visitam que nós temos excelentes oportunidades eu tive agora em Portugal só para finalizar com essa comparação eu tive agora em Portugal um evento como esse foi realizado pelo nosso presidente Jorge Viana da Apex e eu fui convidado a estar lá presente a Apex ela que fez a organização Maurício quando eu cheguei lá eu tive a oportunidade de conversar com a maior concessionária portuguesa que é a como é que é o nome mesmo Jorge da concessionária a Brisas a Brisas e aí a concessionária a Brisa falou o seguinte para a gente falou assim olha Renan nós vivemos uma crise danada econômica aqui em Portugal depois veio essa pandemia e nós fomos obrigados a vender 20% do capital que nós tínhamos na CCR aí eu disse o que isso significou ele disse assim significou vender a joia da nossa coroa ou seja de todos os investimentos de Brisa que é a maior concessionária de Portugal e uma das maiores desenvolvedoras de tecnologia de concessão do mundo o mais rentável era uma sociedade que eles tinham com CCR no Brasil então esse é o Brasil é o país da oportunidade da rentabilidade o país que oferece segurança jurídica segurança institucional cada vez mais e que está de braços abertos para receber os investimentos com projetos que são atrativos para todos muito obrigado ministro por favor conte com o banco com nosso apoio mais além do financiero nosso apoio técnico para continuar trabalhando com você com seus equipos na implementação deste grande projeto e de muitos mais obrigado a todos obrigado Obrigada.